Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta com Jurassic World Evolution. Estamos aqui iniciando um grande Battle Royale, onde todos os carnívoros de médio e grande porte se enfrentarão até que só reste um animal, um vencedor. Vamos começar logo aqui sem rodeios, quem costuma demorar esse tipo de combate, vamos aqui em opções, configurações do modo livre, frequência de combates máxima, confirmar, ok, voltar, continuar e seja o que Deus quiser, torçam para os seus favoritos, vamos ver o que vai acontecer, quem serão os primeiros a se enfrentar? Estão todos, repito, todos os carnívoros de médio e grande porte, Roberto Sauro, Carnotauro, Tiranossauro Rex, Indoraptor, Majungasauro, Pumetriacantossauro, Alossauro, Spinoraptor, e começou a primeira briga, já está aqui, Gigantossauro e Acrocantossauro. Vamos lá. Olha aí, quem atacou primeiro foi o Arco, dois de grande porte, muitas brigas acontecendo, hein. Briga com tudo que é lado, infelizmente não dá para acompanhar todas ao mesmo tempo, olha aí, Acrocantossauro ferido, lembrando que todos os dinossauros estão vindo com a força padrão, sem alteração, tá. Estão do jeito que eles, aqui terminou o empate. Ih, o Indominus Rex vai matar o Carnotauro. Carnotauro deixa a luta, Indominus Rex fez o serviço. Alberto Sauro contra o Primão. Alberto Sauro tirando o Sauro, hein. Escolheu muito mal o adversário, Alberto Sauro, mas sobreviveu. Sobreviveu. Aqui um clássico, Majungasauro e Metriacantossauro. Majungasauro ganhou, mas não matou também. Spino Raptor, pelo jeito, perdeu aqui do Cárcaradon Tossauro. Spino Sauro contra Seratossauro, mandou muito mal o Seratossauro. Vamos acompanhar aqui. Mandou mal na escolha do adversário, mas conseguiu ferir o Spino Sauro. Opa, morreu duas vezes o Spino Sauro. O Seratossauro super valente. Aguentou, hein. Vamos ver se a luta terminou. Não, não terminou. Parece que o Seratossauro vai morrer, então. Vai levar mais uma do Spino e morre. Opa, levou. É, não aguentou. Seratossauro deixando a luta aqui. Mandou mal na escolha. E foi pro sapo. Spino Sauro seguindo em frente. Por enquanto, poucas baixas. A maioria das lutas terminou sem morte. E o Endoraptor vai se ferrar, será? Os dois estão feridos, hein. O Endoraptor e o Endoraptor. Vamos ver que não vai sobreviver. Que os dois são bem feridos. Olha, o Endoraptor morreu. Mais uma vez aqui, terminou sem mortes, ó. Sem mortes. Eita, olha o Indominus Rex. Acabou de eliminar o Barionix. Enquanto aqui o Acrocanthossauro contra o Maginthassauro. Vamos ver. Não teve ritmo. Alberto Ossauro contra o Metricantossauro. Eu acho que o Alberto Ossauro vai eliminar o Metricantossauro. Não, não teve ritmo. De novo, fugiu. As lutas estão mais equilibradas. Raramente o Dinossauro morre. Opa, tivemos uma baixa aqui. Ah, isso é o Endominus Rex. Esse aqui está matando todo mundo. O Espinossauro matou. Vai começar uma luta aqui. Espinohaptor contra Sucumirmos, hein. Vamos ver. Olha aí o golpe do meu ralto, né? Vamos ver. Olha aí o golpe do meu ralto, né? E parece que o Espinohaptor deixou a luta. Está eliminado. O Sucumirmos mata o Espinohaptor. Mas o Dinossauro deixa o combate aqui. Está eliminado, hein. Muitos Dinossauros feridos. O Espinossauro foi esperto, hein. Vai conseguir eliminar o Giga. Vamos ver o Giga ser eliminado. Uma luta clássica. Mas o Espinossauro está inteiro. O Giga está todo quebrado. Vai eliminar um concorrente direto aí. O Espinossauro. É, já era. O Giga eliminado pelo Espinossauro. Olha aí. Pronto. Giganotossauro eliminado. O Tiranossauro Rex estava lutando. Cadê ele? Está aqui. Está matando, hein. Vai matar o Carcharadontossauro. Eliminou um rival direto também. Um Dinossauro de grande porte. Está aí. O Tiranossauro Rex matou o Carcharadontossauro. Mais ali. Nossa. Também é briga de cachorro grande aqui. E o Indominus Rex mata mais um, hein. O Acrocanthossauro agora foi eliminado pelo Indominus Rex. O Indominus Rex está matando todo mundo, hein. Acho que o Majungasauro vai rodar também. Já era. Alossauro matando o Majungasauro. Perfeito. Muitos mortos agora. Poucos sobreviveram. Dentre os sobreviventes. Tiranossauro Rex. Espinossauro. Alossauro. Indominus Rex. Só, hein. Só sobraram esses quatro aí. Quatro monstros. Vamos ver o que vai rolar aí. Os Interões. O Espinossauro está inteirão. Tiranossauro Rex também está 80%. Assim como o Espinossauro. O Indominus Rex é o que está mais inteiro. Ah, o Sucumimos. O Sucumimos está na briga ainda também. Fazendo bonito, hein. Parece que teremos um super clássico ali, ó. Rex versus Espinossauro. Eles estão ganhando um tempinho, se recuperando. Mas o Sucumimos está mal posicionado. Está de frente para o mais poderoso, que é o Jôminus Rex. É, vai acontecer aqui o super clássico. Provavelmente não vai ter golpe. Alguém vai ganhar, mas eu acho que um não vai matar o outro. Vamos ver. O Rex começou batendo. O Espinossauro revivou com um rosnado poderoso. Mordeu de volta. Olha aí, olho no olho. Ficinho com o Ficinho. Espinossauro guarde novamente, hein. Está em vantagem. Vamos ver se o Rex responde. Enquanto isso, começou a Sucumimos versus Indominus Rex. O Rex me bate mordido, hein. E conforme eu disse, houve desistência, não houve morte. O Rex ganhou. Deixa eu ver até o que ganhou. É, o Rex que venceu, mas o Espinossauro não morreu. Aqui, a coisa está feia para o Sucumimos, né. E aí está. Indominus Rex. Elimina mais um aí da história. O Sucumimos foi até bem longe. Andou bem o Sucumimos, chegou longe. Mas não deu. Então agora temos quatro sobreviventes. Espinossauro, Tiranossauro Rex. Indominus Rex e o Alossauro que está dormindo. Recuperando a vida e usando aí de estratégia. Estrategia. Olha aí. Acordou agora. Vamos ver como é que está a vida dele. Ah, mas está bem ruim ainda. 58%. Está baixa demais. O do Rex está pior ainda. 38%. Do Espinossauro, 38%. E o Indominus Rex, 80%. Ferrou. Quem é que vai derrubar o Indominus Rex? Vai ser difícil, hein. Andou escolhendo bons adversários. Foi inteligente. Parece que vai rolar Rex versus Alossauro, hein. O Alossauro está com mais vida. Mas o Rex é mais forte. Vamos ver quem ganha essa aí. Um deles deve morrer. Rex versus Alossauro. Começa mordendo o Rex. Alossauro derrubo. E olha o Alossauro. E olha o Alossauro. Mordeu novamente. E não deu para o Tiranossauro Rex. O Alossauro vai matar o Rex. Estava com a vida mais cheia. Aproveitou uma oportunidade de ouro. O Alossauro elimina o Tiranossauro Rex. E vai muito longe no combate. Agora o Espinossauro provavelmente vai ser eliminado pelo Indominus Rex. Tete a tete, cara a cara. Mas o Espinossauro está com 50% da vida. E o Indominus Rex com 92. Não há esperança para o Espinossauro. Parece que nada vai segurar o Indominus Rex. A gente está vindo para ser campeão. Mas o mais curioso é que o vice campeão vai ser o Alossauro. Olha o mal valente. Olha aí. O Espinossauro vai tombar agora. Ficou em terceiro lugar. O Rex ficou em quarto. Aí. O Espinossauro morre. Está eliminado. Ficou em terceiro lugar no campeonato. O Rex ficou em quarto. E provavelmente o campeão será o Indominus Rex. E o segundo lugar. O Alossauro. O Alossauro está tentando ganhar um tempinho. E ver se sobe essa vida. Mas mesmo que suba e chegue a 100%. Ele não vai ter poder. Para um Indominus Rex que está com mais vida ainda. Se os dois ficarem 100%. Dá Indominus Rex. Vamos lá. Vamos ver como é que termina isso. Está aí. O Alossauro se aproximou. E o Dominus Rex se deu ao luxo de tirar uma sonequinha. Para melhorar ainda mais a vida dele. Olha lá. E está com o jogo ganho. Está controlando tudo friamente. Com estratégia. Com inteligência. Não precisa se afobar. Já está ganho. O Alossauro quer. Mas vai ter que esperar. Logo logo teremos o desfecho final. Destaques do campeonato. O Sucumimos foi longe. Mas o Alossauro foi realmente uma surpresa muito grande. Chegando em segundo lugar. No mínimo. Ele ainda pode ser campeão. Mas acho muito difícil. Provavelmente Indominus Rex campeão. E Alossauro vice. Vai se dar ao luxo de comer um pouco a carcaça do Indoraptor. Está aí. Sendo devorado. E agora acho que eles vão para o combate. Já olhou. Já viu onde é que o Indominus Rex está. Está indo em direção ao Indominus Rex. Como vai Indominus Rex? Você já está com o título na mão. O Alossauro se aproximando. Está olhando. Pronto. Já era. Virou de frente. Se posicionou. Tete a tete. A diferença de tamanho é significativa. E começou a luta final. Indominus Rex contra Alossauro. O Alossauro anda a morde. Conseguiu morder. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma mordida do Alossauro. O que é isso? Que Alossauro é esse? O que é isso? Não vai dar para o Alossauro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Alossauro é o Alossauro. Segundo lugar ficou para o Alossauro. Terceiro lugar, Espinossauro. Quarto lugar, Tiranossauro Rex. Lembrando que os dinossauros lutaram com as suas forças padrão Como eles vêm de fábrica, sem alterações Espero que vocês tenham gostado Deixe o like, compartilhe o canal com os amigos Ative o sininho Divulguem E vamos nos encontrar no próximo Battle Royale de Jurassic World Evolution Um grande abraço, valeu!